Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Assembleia, agora são 10 horas e 6 minutos, estamos ao vivo aqui no plenário da Assembleia em Belo Horizonte e acaba de começar a reunião especial de plenário destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19. Os parlamentares participarão de forma remota. Na presidência da reunião está o deputado Cristiano da Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. Deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Carlos Pimenta, deputado Charles Azevedo, Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, delegado Eli Grilo, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, deputado Gustavo Santana, deputado Elita Arquínio, deputado João Magalhães, deputado Aleninha, deputado Leonidio Bolsas, deputado Amarília Campos, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos à presidência. Diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do vírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19 será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa 2.737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. O deputado poderá se inscrever para fazer o uso da palavra pelo prazo de 5 minutos. A inscrição deverá ser realizada pelo sistema de informações legislativas, se leges, e obedece as normas de preferência para fazer o uso da palavra estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição é aberto às 12 horas do dia anterior à reunião especial e se encerra no término da referida reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online, no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar o seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido a parte ao pronunciamento do deputado. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. Com a palavra, nosso primeiro orador, deputado Fernando Pacheco. só um minuto, deputado, já vai liberar seu áudio. Bom dia especial a vossa excelência que preside esta sessão, todos os deputados e deputadas também presentes e a discussão do momento é sobre a pauta da votação de manhã e eu sou um dos autores que compreende o projeto 2081 de 2020, onde nós tínhamos feito o 1912, que foi incorporado junto com mais novos projetos e que eu creio que melhorou muito todo o contexto, porque deu uma dinâmica de novas diretrizes para podermos juntar ideias comuns. No caso, a minha ideia, presidente e demais deputadas, era para créditos do BDMG poder ser liberado a custos subsidiados pelo Estado para indústrias poderem alterar a sua plataforma industrial e elas poderem também terem esse incentivo para produzir álcool em gel, máscaras, aventais, EPIs que estão diretamente ligados à pandemia. Isso seria uma alternativa de darmos uma oportunidade a indústrias que queiram, aproveitando o que já existe instalado, fazer adaptações para não ficar parada a sua produção, uma vez que o comércio e a distribuição logística do produto está muito aquém do normal pelo processo de pandemia. Entendo que esse projeto, ele é muito importante, o Estado poderá sim, via BDMG, suplantar condições para isso acontecer e a junção desse projeto. Então, essa proposta que eu apresento e que incorporou ao projeto 2081 de 2020, que será votado amanhã, ela tem muita urgência e temos que aprová-la, eu peço a todos os deputados que sejam unânimes na aprovação, porque visa um planejamento e um bem comum nesse momento até o encerramento de todo o ciclo de pandemia, pandemia, porque iremos conviver com esse contágio por um bom tempo, até mesmo depois de calamidades públicas, porque vai continuar a contaminação. E eu queria cerrar minha fala dizendo que Minas Gerais está com 82 mil casos confirmados, 1.752 óbitos, em torno de 85% dos leitos de UTI ocupados, uma questão muito preocupante, o governador está hoje em Além do Paraíba entregando cinco respiradores, nós conseguimos fazer uma intermediação junto à SES, eu não posso ir lá porque estou em isolamento e também porque tenho o seminário da tarde, a reunião de hoje. Então, a nossa região está sofrendo muito, Mureaé, Cataguase, Leopoldina, Além do Paraíba, com a forte concentração de ocupação de leitos. Então, eu quero que todos dessa região específica que eu estou dizendo, fiquem em casa, não saiam, não façam dessa situação crítica um risco maior. Temos que esperar essa faixa de contágio máximo passar para nós podermos voltarmos às nossas atividades. Vamos respeitar a insuficiência de leitos, de profissionais que nós temos no nosso Estado, na nossa região, no nosso país e não nos expormos para uma contaminação. Assim, eu me despeço, presidente. Um bom dia e obrigado pelo espaço. Muito obrigado, companheiro Fernando Pacheco. Manda um abraço para você aí na nossa Zona da Mata. Nosso próximo orador escrito, deputado Antônio Carlos Arantes. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Venho aqui. Primeiro, agradecer vocês aí pelas mensagens de otimismo, de torcendo pela minha recuperação e do Covid. O difícil é ficar aqui dentro de um quarto, isolado, como eu estou, mas faz parte. E também mandar um abraço aí para o meu amigo também, deputado João Vitor, que também, eu espero que ele também seja como eu, sem nenhum sintoma. É muito mais tranquilo. Eu queria falar muito rapidamente aqui, presidente, sobre a reforma que está aí. Nós estamos aí discutindo e votaremos rapidamente. Espero que seja bom. O pessoal está falando o seguinte, essa reforma vai ser um desastre. Gente, o desastre já aconteceu. Quando o governador Antônio Anastasia era governador, ele dizia, olha, as despesas estão crescendo e as receitas não estão acompanhando. Eu não posso, eu estou no sinal amarelo, ele falava, não posso avançar em despesas que eu chego no vermelho. O governo Pimentel assumiu e veio aí uma crise, inclusive, a nível nacional, na época do presidente Dilma. Dificultou mais ainda os repasses, o estado deste alto. E ele também, a verdade, que ele soltou muito, contratou muita gente, aumentou muita despesa. E aí veio também o desastre de Mariana, que impactou seriamente. Bom, aí encerra o mandato, servidores atrasados, devendo para muitas empresas. O estado estava em uma situação muito difícil. Aí veio o governador Romeu Zema. Uma equipe competente, séria, cortou a despesa o máximo que pôde. Essa é a realidade. Mas aí, dia 25 de janeiro, veio o desastre de Brumadinho. Um grande desastre que afetou muito a economia mineira. E aí o próprio Zema dizia, o governador Zema dizia, olha, a despesa sobe de elevador e a receita sobe na escada. Quer dizer, a despesa cresce muito mais rápido. Bom, e aí tinha que fazer ações fortes. E ele fez muitos cortes de despesa, conseguiu de forma competente, através do seu secretariado, através de sua equipe. A Assembleia teve um papel fundamental, o presidente Agostinho, com tudo que pôde, deu a sua contribuição. Nosso deputado fizeram o que puderam também. Mas a verdade é que o grande déficit do estado é realmente o grande problema que nós temos hoje. E aí, fruto disso, de tantas despesas elevadas e receita diminuída, e agora vem ainda o coronavírus, que a economia despenca novamente, resultado. Falência do estado. Então, não é a reforma que vai ser o desastre. Os desastres, né, e vem acontecendo. E a reforma, gente, nós temos que admitir o seguinte, nós estamos quebrados, o estado está quebrado. E tem um governo que está querendo levantar o estado. Infelizmente, todo mundo vai pagar a conta. Todo mundo, infelizmente. Então, essa reforma, eu preocupo o seguinte, se todo mundo vai pagar a conta, os que ganham menos têm que pagar uma conta menor. E tem gente que já está para ir para aposentar, e de repente tem que trabalhar mais cinco anos. Pessoas que, às vezes, já contribuíram, já trabalharam muitos anos. Então, nós precisamos, sim, debruçar sobre essa reforma e buscar fazer ações assim que tenham um impacto menor a esses trabalhadores. Mas não adianta nós analisarmos, pensarmos que não tem reforma e que o estado tem saída sem reforma. Não adianta. A situação é gravíssima e temos que fazer a nossa parte. Então, eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Estou aqui no meu quarto, assistindo todos os debates, analisando junto com você. Conte comigo, estamos juntos. Mas vamos fazer coisa boa também, rapidinho, que está terminando o meu tempo. O COVID, em Minas Gerais, já tem... VMI envolve exame de triagem rápida, inovação tecnológica. Em 20 segundos, nós vamos poder ter um exame rápido e confiável. Parceria cria tecidos que neutralizam o COVID. Teste comprova 99,9% de eficácia. Isso aí é uma parceria que tem com o Senai, com a Fiocruz e também com o Laboratório Manguinhos. Quer dizer, a ciência brasileira está funcionando. A ciência brasileira está trabalhando para fazer o melhor para o povo brasileiro. Então, minha gente, vamos acreditar. Tem muita coisa boa acontecendo nesse país. É só ver o setor agropecuário. O agropecuário foi um pilar, está salvando esse país. Então, tem muita coisa boa, mas o meu tempo está encerrado. Que Deus proteja todos nós e que esse COVID passe e que a inovação traga saúde, a forma de combater e trazer saúde para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, companheiro que todos nós desejamos a plena recuperação, assim como o colega, deputado João Vítor Xavier. Dando continuidade, a próxima oradora, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Deixo aí um abraço e votos de rápida recuperação aos nossos colegas que testaram positivo para o COVID-19. A motivação da minha inscrição, presidente, é tentar entender a dinâmica da Secretaria de Estado da Educação. Nós temos uma comissão de educação composta por todos os blocos parlamentares, com a diversidade de opiniões, de posicionamentos ideológicos. Mas eu estou sempre trazendo questões depois que elas estouram, porque o governo não consegue constituir um processo prévio de diálogo. A minha motivação ao me inscrever é exatamente em função dos debates de enfrentamento ao novo coronavírus, que aprovamos propostas desde o dia 1º de abril, é para tentar entender como que, com quase duas pessoas mortas pelo COVID-19 no Estado, com o colapso do sistema de saúde que nós já enfrentamos no Estado, como é que a Secretaria de Estado da Educação faz uma orientação de entrega, de kit merenda neste momento, que fará com que profissionais da educação, alunos, tenham que quebrar o isolamento social para buscar algo que é infinitamente menor do que as suas necessidades. Eu não compreendo esse processo. Ontem, depois do seminário que nós tivemos na Assembleia, eu tive que me solidarizar com a família da Maria da Glória, educadora de Muriaé, que morreu, perdeu a sua vida em função do COVID-19. Não sei quantos mais trabalhadores em educação, porque não existe esse processo de protocolo, estão contaminados, estão perdendo a vida e seus familiares. Então, eu quero fazer um apelo ao governo do Estado que pare de estabelecer políticas que quebrem o isolamento social. Não pode ser o governo, sob quaisquer justificativas, a fazer uma dinâmica que imponha a servidores públicos que façam entregas presenciais. Já não bastassem as apostilas entregues presencialmente, receber dezenas de fotos de auxiliares de serviço e na casa das pessoas entregarem. Uma quebra de isolamento social que depois, quando o servidor adoece, quando o servidor morre, o luto fica com a família. Nós já temos, em Minas Gerais, mais de 5 mil trabalhadores da saúde infectados. Tivemos, durante o seminário, uma importante denúncia da Asteng sobre as condições desses trabalhadores. Então, é muito importante que nós possamos fortalecer o distanciamento social e não provocar um processo de que as pessoas precisam, os servidores públicos quebrem esse isolamento para entregar algo que não terá impacto na vida das pessoas, porque é essa avaliação de todos os diretores com quem eu conversei. É preciso ter uma outra dinâmica que não coloque em risco a vida dos servidores públicos e a vida, em específico, dos profissionais em educação. Eu recebi uma nota do Grupo Independente de Gestores Escolares que faz exatamente esse debate, que o processo, mais uma vez, não foi dialogado com os gestores escolares, assim como nunca é dialogado previamente com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Não basta depois nós batermos palmas e reconhecermos os trabalhos dos servidores públicos, sejam na área da saúde, sejam na área da educação, mas se antes é o próprio governo do Estado que quebra o isolamento social, impondo entregas, e a quebra do isolamento social também acontece para a comunidade escolar. Os alunos que precisarão, ou seus familiares que precisarão se deslocar para fazer esse recebimento, vários alunos fazem uso de transporte escolar ou transporte público para chegar até a escola. Então, esse processo precisa ser revisto. E as dinâmicas, as políticas na área da educação no Estado, elas precisam ser dialogadas. Eu tenho repetido, é preciso conversar com quem pensa diferente, essa é a tarefa do governo, essa é a tarefa do executivo. Você não pode só conversar com aqueles que se aproximam do seu pensamento, você não pode criar grupos que só vão corroborar com a sua forma de fazer política. Então, eu faço esse apelo para que a secretaria reveja esse comportamento, essa entrega de kits, isso está orientado através de um memorando. Muitos diretores de escola têm demonstrado a sua preocupação com esse processo agora, no meio de um processo ascendente da pandemia no nosso Estado. E, repito, eu deixo esse apelo para que esse processo seja revisto, para que a gente fortaleça o distanciamento social, que todos que possam façam o isolamento e o distanciamento social. E não pode ser o governo a ser um promotor de chamar as pessoas e os seus servidores para a entrega de qualquer situação nesse momento. Precisa, podem ser constituídas outras formas da entrega de qualquer outro direito ou benefício que não seja esse da quebra do isolamento social. É esse o meu apelo, presidente, porque nós estamos nos esforçando desde abril, votando proposições importantes sobre enfrentamento à Covid. Aí, enquanto a gente está nesse esforço, o governo faz processos de quebra de isolamento social, impondo a servidores públicos que façam entregas de material ou de quaisquer outras questões. Então, eu deixo esse apelo e aguardo ansiosamente um retorno em relação a isso. E deixo um novo apelo. Vamos conversar antes com a Assembleia Legislativa. Tem comissão de educação para isso. Obrigada, presidente. Muito obrigado. Dando continuidade, próximo orador escrito, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente Cristiano. Bom dia, as deputadas e os deputados presentes. Primeiro, eu quero dizer da minha preocupação que nós estamos vivendo nesse momento, nessa reunião, para a gente poder debater as questões do Covid. E hoje, pela manhã, eu recebi um telefonema de uma paciente. Eu estou em Montes Claros, na minha casa. Não estou indo ao meu consultório, à minha clínica. e essa paciente me ligou hoje, pela manhã, mostrando-se muito preocupada com a questão do coronavírus, da Covid, aqui em Montes Claros, no norte de Minas, em Minas Gerais. E ela me falava da possibilidade de uma filha que trabalha no comércio ter se contaminado e estava muito preocupada e não sei o quê e tal. Então, é esse o sentimento que nós estamos vivendo. As pessoas, elas já estão convivendo com a Covid há mais de cinco meses. Muitos delas em casa, saindo um pouquinho, às vezes, tomando um solzinho na parte da manhã, as pessoas mais idosas. E isso cansa as pessoas, cansa o intelectual das pessoas, cansa a paciência, cansa o corpo, porque se você ficar confinado aí de casa, você quase que atrofia os seus músculos, você não pode fazer um exercício. Então, o povo brasileiro e o povo mineiro estão cansados e com razão de estar cansados. Mas é importante que a gente comece a entender agora a dinâmica dessa pandemia, porque toda epidemia de qualquer tipo de vírus, ele tem um começo, tem um ápice muito mais crucial e depois começa a regredir até que acabam os casos, ou pelo menos diminuem os casos. Isso vai acontecer, está acontecendo. Nós estamos aí agora no mês de julho, hoje é dia 16 de julho, eu acredito que até o mês de agosto nós vamos ver os casos aqui em Minas, isso já estava esperado, isso é esperado que aconteça. Quando chegar em agosto, vai para setembro, outubro, você vai ter uma estabilidade nos casos em Minas Gerais. eu acredito pelo andar da COVID aqui no nosso estado de que nós vamos começar a ter o declínio da epidemia em Minas Gerais lá para o mês de novembro e o mês de dezembro. E aí, nós estamos apostando na vacina, eu acredito que só com a vacina que nós vamos ter o controle dessa doença, efetivamente. Mas eu queria também dizer, presidente, e hoje eu estava vendo a imprensa de Montes Claros, o jornal, o Gazeta, o jornal de notícia, informando a liberação de recursos do governo, do estado e do governo federal para os hospitais e para os municípios. Então, graças a Deus, está chegando. O dinheiro do governo federal, eu nem sei como o governo federal está fazendo para poder socorrer os municípios neste momento. Nosso governo do estado, não há nenhum contingenciamento de recursos em absoluto do governo do estado, o dinheiro está chegando para os municípios. Eu só espero e estou exercendo o meu papel de fiscalizador de que os recursos que chegam nos municípios, eles possam ser muito bem empregados, evitar as denúncias de escândalos como nós estamos vendo aí. em alguns outros estados, aqui em Minas Gerais, não. O governo Zema, o secretário Carlos Eduardo, eles estão agindo absolutamente dentro da ética, dentro do respeito e dentro da competência. Mesmo com o aumento de casos, o governo do estado está sempre presente. Eu queria também dizer que os deputados também estão cumprindo o seu papel. Eu tenho repassado as minhas e-mendas para todos os municípios, para Montes Claros. Agora mesmo, nós conseguimos com o governo do estado a liberação de cinco aparelhos chamado BIPAP. É um aparelho que injeta o ar com pressão positiva dentro do pulmão. Ele não substitui o respirador, porque o respirador precisa da pessoa estar entubada. Graças a Deus, também, os remédios estão chegando a tempo para que as pessoas possam ser entubadas. Mas esse BIPAP é aquele paciente que não precisa que está em estado grave, mas que não precisa ser internado em uma CTI, entubado, colocar um respirador. E o governo prontamente nos atendeu com cinco aparelhos de BIPAP que vai equipar a UPA de Montes Claros. É um hospital de retaguarda que o prefeito Humberto Souto está colocando para funcionar. Os deputados federais estão trabalhando. Eu estou vendo aí chegar emendas do deputado Lafayette Andrada, do deputado Bilac Pinto, do deputado Zé Silva, de outros deputados, mas eu queria sobressair, presidente, o deputado Marcelo de Freitas, nosso deputado federal, que é delegado da Polícia Federal, ele tem dado uma assistência muito boa aqui na região. Eu quero render as minhas homenagens a esses deputados federais, mas de maneira muito especial o deputado Marcelo de Freitas. E, para terminar, por exemplo, uma vez na vida, o senhor também está aí há algum tempo, eu estou vendo aí os senadores mineiros mostrando a cara. Antigamente, senador mineiro, qualquer tipo de senador, era igual cabeça de bacalhau. Você sabia que existia, estava lá em Brasília, mas esses senadores não mostravam suas caras nos Estados. Estavam falando que estavam trabalhando lá em Brasília, não sei o quê, mas os senadores mineiros, o Rodrigo Pacheco, o senador Carlos Viana e o senador professor Anastasia, estão acudindo também aos municípios. Então, nós que somos políticos, nós estamos cumprindo a nossa parte. Agora, cabe, presidente, para terminar, que os prefeitos estão recebendo os recursos. Os hospitais, eu nem falo, porque o hospital, coitado, não tem como não cumprir os recursos que chegam para a Covid, porque chegam muito menos do que eles precisam. Mas os prefeitos e a população, nesse momento difícil, pelo amor de Deus, usem máscara, usem a máscara vermelha do Cristiano, usem a máscara branca, a máscara azul, máscara feita em casa, máscara comprada, mas usem as máscaras quando forem para o transporte coletivo, quando saíram as ruas para fazer compra, e as pessoas de risco, os idosos, pessoas doentes, pessoas do público, essas trocas, fiquem em casa para que possam cumprir o seu papel. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos dar sequência aqui, ouvir os demais colegas. Escrita, deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente Cristiano, presídio dos trabalhos dessa manhã. Bom dia a todas as deputadas e deputados que estão presentes. Também quero cumprimentar a todos que nos acompanham e que poderão ver esse posicionamento mais tarde. eu queria fazer, começar fazendo defesa de um PL que é de proposição coletiva e eu faço parte dele, que é o projeto de lei 2081 de 2020, presidente, que dispõe da ajuda financeira para municípios, empresas, agentes econômicos afetados durante a pandemia. Esse incentivo, ele também garante condições de exigir dessas empresas também uma contrapartida social. Sabemos que várias empresas nos municípios estão em situação muito difícil durante a pandemia. Esse nosso PL tem como objetivo gerar uma segurança, uma rede de segurança com manutenção de empregos, medidas essenciais para superar os efeitos da pandemia sobre a população e peço apoio dos parlamentares na aprovação desse PL. Acho que esse PL também inaugura um debate importante que virá após essa crise sanitária, que ainda não tem horizonte, mas desde abril de 2020, cerca de 60 milhões de brasileiros recorreram ao auxílio emergencial. Esse valor de 600 reais para manter as famílias, a gente sabe que é essencial, mas não é, não substitui as pessoas terem a renda própria, terem o seu emprego e a gente precisa investir nisso para que a crise econômica não se estenda como tem se estendido a crise sanitária. A gente tem visto organizações, movimentos sociais trabalhando num plano de recuperação de economia popular. Então, assim, é isso que o governador Zema não tem coragem de fazer, ouvir as pessoas, elas estão se auto-organizando e pensando em inclusão produtiva, imediata, imediatas e imediatas, medida de renda básica, distribuição de renda, retomada de contrato coletivo, de coleta seletiva. Então, tem uma série de ações e que precisa de incentivo do Estado que começa pela não apreensão de mercadoria dos trabalhadores informais, porque isso também é uma forma de fomentar outras formas de renda para que as pessoas sobrevivam. Quero também parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira, ela também apresenta um PL que é muito importante, esbarro nesse tema da renda, mas principalmente pensando no atendimento das mulheres vítimas de violência, é muito importante que a gente incentive e que as empresas também têm incentivo a contratar essas mulheres para romper esse ciclo de violência no ambiente doméstico. Agora, sobre o PL 2065, ele dispõe sobre o ensino remoto na rede estadual, esse demanda uma discussão um pouco mais aprofundada e eu queria trazer alguns elementos a partir do que eu ouvi dos profissionais da educação, são categorias que vem afirmando que estão executando uma carga horária de trabalho maior do que a presencial, são maioria de mulheres, chefes de família e estão nesse momento também defendendo a família, preservando a saúde da família e elas não têm, vem ouvindo, de fato, que o Vila Dozema tem relegado implementação das aulas remotas sem oferecer qualquer tipo de suporte, não receberam formação, não receberam equipamento, não receberam internet, não existe uma plataforma padrão para comunicação funcional, o chat de aplicativo do governo não oferece recurso suficiente, obriga a utilização de WhatsApp, de e-mails, resumindo, as trabalhadoras e os trabalhadores estão sendo obrigados a criar uma educação à distância do zero, com os recursos próprios, esse trabalho remoto vai virar uma alternativa que vai adoecer ainda mais esses trabalhadores, o resultado disso é mais da metade dos alunos sem sequer estão tendo contato com o ensino à distância, menos de um terço estão realizando as atividades, esses dados precisam aparecer para a gente debater e discutir regulamentação para o ensino à distância, ou seja, milhões de estudantes estão excluídos desse modelo do governador, ademais, tem projetos também que visam suspender os prazos dos concursos públicos, isso também é um prejuízo durante os direitos dos participantes, e para finalizar, eu queria trazer a preocupação a partir dessa relação dos servidores públicos com a reforma da Previdência, diante de tudo isso, ainda esses servidores que não têm suporte da educação, estão sofrendo agora, tendo que debater uma Previdência que ficou nítido no seminário, que ela é um ato confiscatório do Estado e que demanda tempo, de fato, para que os servidores possam discutir isso, o governador aparece no jornal hoje dizendo que falta de sedativos, então nós estamos com o Estado em colapso e é preciso dizer que essa quebra do Estado tem nome, hoje, a Polícia Civil também está prendendo várias pessoas envolvidas em fraudes no contrato da Penitenciária Privada construída aqui em Ribeirão das Neves durante o governo do Aécio Neves, então o Estado está quebrado, mas tem nome de quem quebrou, então essa carga não pode cair sobre os servidores, por isso eu continuo mantendo que nesse momento a gente não pode manter a tramitação da Previdência sem a participação qualificada dos servidores. Obrigado pela contribuição, obrigado pelo espaço, essas são as minhas palavras, presidente. Obrigado, deputada André de Jesus, dando sequência, agora ouviremos a deputada Marília Campos. Bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas, todos aqueles que nos assistem nessa audiência, deixando aí meu abraço especial aos deputados Antônio Carlos Arantes e também ao deputado João Vitor Xavier, desejando aí uma recuperação rápida, para que a gente possa contar com a presença maior de vocês nos debates. Presidente, primeiro eu queria me posicionar em relação a alguns projetos que eu acho que são importantes de fazer em consideração. Primeiro, ressaltar a importância do projeto do professor Wendel, o 1739, que suspende os prazos de validade do concurso público, isso nos concursos públicos realizados. Isso é muito importante para que aquelas pessoas que tenham sido selecionadas não sejam prejudicadas no processo da viabilização do próprio concurso. O outro projeto da deputada Ana Paula, que cria o banco de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica, muito importante, principalmente o Estado implementando a criação desse banco de empregos, fazendo parcerias com a iniciativa privada para desenvolver a autonomia das mulheres contribuindo para que o processo de superação desse trauma da violência doméstica seja apoiado por essa política governamental. E, por último, eu queria também fazer uma consideração sobre o projeto de vários deputados, inclusive da deputada Andréa de Jesus, mas também do Celinho, do Jean, Raul Belen, Gil Pereira, vários deputados, que é a questão de concessão do crédito para pequenas empresas, médias empresas e também para os municípios. O TPE, para sustentar o isolamento social nesse processo de pandemia, na nossa avaliação foram muito importantes as políticas de auxílio emergencial, a questão da concessão de crédito e a questão também da liberação de recursos para os municípios e estados. Em relação à questão do crédito, eu não vi que o projeto contemple essa questão, mas talvez fosse importante também fazer com que o BDNG faça uma filiação ao Fundo garantidor de operações. Vejam bem, nós, através do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, nós já conseguimos, os bancos já conseguiram liberar 13 bilhões de reais para as pequenas e médias empresas. Somente o Banco Itaú e o Banco do Brasil conseguiram atender 117 mil empresas. Isso é muito importante não só para manter essas empresas vivas, porque nós estamos tendo muita falência de empresas, como também para preservar os empregos no nosso Estado. Então, talvez fosse importante o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais aderir a esse programa e dessa forma contribuir para manter a atividade econômica e os empregos em Minas Gerais. Outra questão que eu queria colocar, eu também tenho um senão em relação ao projeto 2065 do nosso colega deputado Dorgal, especialmente deputado, porque se computa como a carga horária das atividades que foram feitas de forma remotas. E como houve uma exclusão muito grande de estudantes, eu acho extremamente complicado considerar essas atividades remotas como dias letivos. Então, acho que era importante rever esse projeto, que eu acho que é importante ter esse projeto, mas modificando para atender a necessidade também daqueles que não puderam ter aulas. Segundo, eu queria colocar uma questão muito triste, na questão da pandemia, os dados de contagem, eles são muito assustadores, que eu inclusive apresentei um requerimento solicitando informações à Prefeitura de contagem. Ontem eu tive acesso a alguns dados, a questão dos óbitos em contagem, nós estamos com 102 óbitos em contagem. Isso significa uma taxa de letalidade de 4,89 para 2025 casos, 4,89 é a taxa de letalidade. E isso é muito maior do que a taxa de letalidade, por exemplo, de Betim, que é 3,31, de Belo Horizonte, que é de 2,5, e do próprio Estado, que é de 2,14. Então, me preocupa muito essa taxa de letalidade, deputado Cristiano, para concluir, eu apresentei um requerimento, então, para cobrar uma avaliação da Prefeitura de contagem, do porquê dessa letalidade tão alta no município de contagem. E, por último, não poderia deixar de colocar também a questão da reforma da Previdência, talvez respondendo um pouco para o deputado Carlos Arantes. A gente não está se negando a discutir a reforma ou a fazer a reforma, só não podemos concordar com a rapidez, com fazer a discussão sem participação popular, mas estamos ouvindo os sindicatos, as associações, estamos confirmando a complexidade da reforma que é um verdadeiro saco de maldades, um sacrifício enorme para os trabalhadores, não apenas da ativa, mas, inclusive, aposentados e pensionistas, porque, na própria reforma, institui cobrança de alíquota para aqueles aposentados e pensionistas que ganham menos do que o teto do INSS, como também a própria pensão por morte, que podemos ter pensão de aposentados, deputado Cristiano, pensão de R$627,00, menos do que um salário mínimo. Então, essa reforma é um sacrifício muito grande para os servidores do Estado e tudo isso em nome de um equilíbrio que a gente sabe que só virá salvação para Minas Gerais não às custas do servidor público, mas através do crescimento econômico do Brasil e do nosso Estado. Essas são as minhas palavras. Obrigada, deputado Cristiano. Ok, ouvimos a deputada Marília Campos dando sequência agora a nossa outra companheira deputada estadual, Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputadas, colegas deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha no dia de hoje. Eu quero hoje, presidente, fazer aqui uma fala acerca dos projetos que vamos votar amanhã no plenário, e são vários projetos todos extremamente importantes, mas eu quero destacar um projeto de minha autoria, o projeto de número 176 de 2019, que prevê um novo objetivo na política de atendimento às mulheres vítimas de violência no Estado. Ele incorpora à legislação o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência. O projeto, ele pretende que o governo estabeleça um banco de empregos articulando parceria com órgãos privados, com outros entes, para priorizar o atendimento a essas mulheres que já sofrem tanto nas suas casas, nos seus ambientes familiares, com a violência doméstica. Eu tenho um dado que eu queria compartilhar, um levantamento feito no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Esse estudo, ele apresenta que 27% das mulheres que foram entrevistadas declararam já ter sido vítimas de violência doméstica. Desses 27%, 34% afirma que dependem financeiramente do agressor. Nós estamos falando de um problema muito sério porque as mulheres que são vítimas de violência, além de elas não conseguirem quebrar esse ciclo da violência, elas estão subordinadas pela questão financeira. E essas mulheres em geral, elas sofrem doenças psicosomáticas em função da violência, sintomas de pânico e ainda depressão. Para quebrar esse ciclo, para a gente virar essa chave, é muito importante dar para essas mulheres a oportunidade da sua autonomia financeira. A dependência financeira é um dos principais fatores geradores e de permanência na situação de violência doméstica. O trabalho gera renda, recurso, a grana para que a mulher tenha condições de fazer, atender as suas demandas, as suas necessidades, o cuidado com seus filhos, o cuidado com si próprio, mas muito mais do que a renda, o trabalho ele dá para essas mulheres força, ele dá confiança, ele abre novas perspectivas. E é especialmente nesse momento de enfrentamento da pandemia onde é crescente o número de ocorrências de violências domésticas contra as mulheres, que eu quero pedir aqui aos meus pares, às minhas colegas deputadas, às minhas colegas deputadas, que possamos amanhã fazer uma votação positiva, afirmativa, nesse projeto 176, dando para as mulheres de Minas Gerais a perspectiva de que o Estado de Minas vai tratar essa política, esse perfil como política pública prioritária, que demanda atenção, que demanda foco, especialmente nesse momento em que é crescente o número da violência, mas que também já sinaliza que o pós-pandemia será um momento muito difícil para a economia, será um momento onde nós teremos menos disponibilidade de emprego, onde nós teremos uma maior precarização dos trabalhos. Então, ser tratado como política pública priorização para as mulheres vítimas de violência será extremamente importante, será uma mão estendida para esse perfil que tanto sofre. Eu queria destacar aqui também que são vários aspectos envoltos na questão da violência contra a mulher. Esse da busca pelo banco de emprego, eu acredito muito que vai trabalhar a autonomia financeira da mulher, vai trabalhar a autoestima e vai certamente nos permitir daqui a um certo tempo discutir outras políticas porque as mulheres terão condições do Estado em parceria com outros entes, com outras instituições, com outras empresas, priorizar o atendimento a elas. E quero também destacar, presidente, para a gente poder encerrar, hoje eu estou falando da violência doméstica com foco nesse projeto que eu espero muito poder contar com o voto de cada um de vocês. mas eu também quero destacar que nós mulheres vivemos outras tantas violências como essa violência que está descrita nos projetos apresentados da reforma da Previdência. Somos nós mulheres as mais prejudicadas, somos nós mulheres as mais violentadas, porque violência não é só agressão física, violência é você tirar delas, das mulheres, a expectativa do seu sustento, é tirar 14, 15, 16% da sua renda que é para comprar uma medicação, que é para buscar um alimento saudável para os seus filhos. Então, aproveitando esse meu debate da violência, eu queria destacar que a reforma da Previdência, como ela está apresentada hoje, é também sim uma forma de violência a tantas servidoras e tantas servidoras aposentadas e pensionistas que entregaram as suas vidas ao Estado e que hoje recebe na contrapartida uma proposta que afronta as mulheres. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos, conto com o voto de vocês amanhã. Obrigado, deputada Ana Paula, quero dizer que a matéria é de fundamental importância e dizer que Vossa Excelência apresenta um projeto de lei que altera a Lei 22.256 de julho de 2016 de minha autoria. Na ocasião, a gente já dizia sobre a importância de debater medidas de acolhimento, medidas que reduzissem o impacto da violência contra a mulher. Inclusive, já na época, falávamos da criação de uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência independente econômica do agressor. Então, eu penso que na linha do aprimoramento daquilo que nós aprovamos e tive a oportunidade de ser o autor do projeto, nós avançaremos aí na discussão de medidas que consigam realmente garantir a segurança, a proteção, o sustento das mulheres lamentavelmente ainda vitimadas no nosso Estado. Dado continuidade, nosso próximo inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Gostaria aqui de mais uma vez fazer um pedido ao presidente Agostinho Patrus para que possa aperfeiçoar e ampliar a participação de todos os deputados e deputadas no processo legislativo. Inclusive, fazendo reuniões com o Colégio de Presidentes de Comissões como forma de atender as diversas sugestões dos presidentes de comissões para que essas possam voltar a fiscalizar os atos do Poder Executivo, ou seja, reativar os pulmões da Assembleia. Estamos recebendo várias demandas de servidores da Segurança Pública denúncias sérias que precisam ser investigadas e ser objetos de audiências públicas para que possamos buscar esclarecimentos sobre as irregularidades em secretarias e órgãos da Segurança Pública em Minas Gerais, para que possamos aprovar, inclusive, os requerimentos cobrando esclarecimentos e correções dos problemas e, inclusive, poder pedir abertura de inquéritos junto à Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público Estadual. Por outro lado, denúncias de servidores em seus respectivos ambientes de trabalho sobre o não cumprimento da lei e das recomendações das autoridades sanitárias e falta de apoio dos diversos dirigentes de órgãos da Segurança Pública. Também posso ouvir os presidentes de comissões com o objetivo de contribuirmos com sugestões para aperfeiçoar o processo legislativo. É necessário aperfeiçoar o processo legislativo como discutir as matérias, encaminhar, fazer emendas, pois no modelo remoto estamos sem poder usar diversos dispositivos regimentais. Considerando que o governador já enviou um projeto de lei que pretende estender o decreto de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020, a Assembleia de Minas precisa inclusive melhorar as ferramentas disponíveis aos deputados e deputadas para que tenhamos melhores condições de trabalho em nossos gabinetes ou trabalho remoto. Eu falo aqui, presidente Cristiano Silveira, eu estou no meu gabinete nesse momento e com o computador, mas ele não possui webcam. Eu tive que comprar aqui um tempé e colocar o aparelho no celular. Quando eu recebo uma ligação, a minha transmissão é interrompida e isso vem ocorrendo diversas vezes e isso atrapalha o nosso trabalho, seja aqui na Assembleia ou seja um trabalho remoto. E mesmo estando presente na Assembleia, deputado Cristiano, eu não consigo interromper, executar a minha missão porque o computador não foi preparado para esse momento de pandemia. Nós não imaginávamos que estaríamos vivendo esse momento. Por isso, as ferramentas de trabalho dos deputados e deputadas precisam merecer atenção por parte do presidente desta Câmara. Por fim, novamente solicitar ao presidente que possa suspender a tramitação da reforma da Previdência, inclusive, se necessário, acionar a Procuradoria da Assembleia para ingressar com a ação judicial para suspender os efeitos da portaria 1.348 do Ministério da Economia, garantindo assim as nossas prerrogativas, as prerrogativas dos parlamentares e, ao mesmo tempo, garantindo uma efetiva participação popular nos debates. Nós não discordamos em fazer o debate da reforma da Previdência. Nós entendemos que ela é necessária, que ela precisa ser discutida, mas não no modelo remoto de trabalho que hoje está prevalecendo aqui na Assembleia de Minas. Nesse modelo, nós não temos como exercer as nossas funções e atribuições a contempo e, muito menos, garantir a participação popular. Então, faço aqui, mais uma vez, ao presidente esse apego para que ele possa suspender a tramitação até que encontremos aí uma outra forma. Ou, no mínimo, garantir que essa tramitação ela possa atender aquilo que nós, deputados e deputadas, diversos deputados e deputadas, estamos pedindo, que é a garantia das nossas prerrogativas parlamentares, a garantia de realização de audiências públicas e a efetiva participação popular. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Dando sequência, continuando aqui os debates dessa manhã, vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire, direto do Vale de Equitinhonha. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Estava faltando essa parte. Bom dia a todos e todas, aos colegas deputados e deputadas, ao povo mineiro, ao povo do Vale de Equitinhonha, Mucuri, a todos que nos assistem agora pela TV Assembleia. Em especial, queria muito aqui cumprimentar todos os servidores dessa casa, os servidores que estão se expondo, indo ao trabalho, fazendo com que esse momento possa acontecer, de reuniões aqui. E mesmo esses servidores que estão se expondo ao risco, indo ao trabalho, são servidores também que, nesse momento, sofrem aí o risco, dois riscos, de pegar o vírus, de pegar a doença, a Covid-19, e de ser também sacrificados pelo governo do Estado nessa desreforma desreforma da Previdência. Então, eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu afeto, o meu abraço a cada um dos servidores dessa casa, que estão aí, mesmo que estão em casa também. Nós estamos aqui firme, fazendo coro a essa parte da fala do Sargento Rodrigues e tanto outros deputados que têm pedido também que esse projeto não tramite antes que se faça uma ampla discussão. já iniciamos essa semana com seminários, mas é preciso ir além, é preciso realmente escutar as pessoas para que se faça reforma, é algo para melhorar. Quando a gente vai fazer uma reforma na casa da gente, é para melhorar e não para piorar e não para penalizar aqueles que sempre são penalizados. Senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas, eu estou evitando mais falar dessa reforma da Previdência nesse momento porque, ao meu ver, deveríamos todos nós estarmos preocupados em debater como enfrentar essa pandemia, como enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Parece que a gente vê na TV, parece que em alguns lugares as pessoas acostumaram, começam a fazer aglomerações e se olhar a média de mortes no Brasil continua a mesma. E lá no início, quando falavam que Minas Gerais estava tudo bem, nós estávamos avisando e hoje a gente vê Minas um dos estados onde está crescendo as mortes. Olha, meus colegas deputados, uma coisa é estar de fora, completamente de fora desse processo e as pessoas sofrem. Mesmo assim, só de ver na televisão, só de assistir, só de ver um ou outro andar de máscara na rua, só de alguém ver a distância, não poder abraçar, não poder dar as mãos, só isso já faz o sofrimento. outra coisa é estar na linha de frente. Eu acho que todos nós parlamentares, todo homem público, mulher pública, tem a real função de estar na linha de frente, porque a política também é um jeito de cuidar das pessoas. Eu dizia desde o início que poderia chegar um momento que eu estaria nas duas linhas de frente, uma como parlamentar que nunca sai dela, outra como médico. e hoje eu estou também como médico na linha de frente, estou fazendo platões, estou atuando na linha de frente. O olhar, por mais que eu frequentei os bancos da universidade, por mais que a gente tinha noção de como se comporta a pandemia, o olhar é diferente. O olhar quando você vê alguém no leito, por mais que você sabia toda a teoria e via falar na televisão, mas quando vê você alguém no leito, sofrer por não ter o oxigênio. Quando você vê um paciente vê o outro ao lado sendo entubado, quando você vê o familiar que não pode visitar o paciente, e nós temos feito o papel de gravar vídeos levando até o paciente, gravar vídeos do paciente levando ao familiar, aí eu vejo quando alguns deputados faziam falas e falas aqui pedindo para voltar ao trabalho, pedindo para abrir o comércio e pedindo isso. Olha, gente, é momento de pensar e repensar a vida. Eu quero pedir mais uma vez aos colegas deputados, por um lado, agradecer e parabenizar a Assembleia Legislativa, que não arredou o pé, viu, senhor presidente, na pessoa aí, do presidente Agostinho, que não arredou o pé, que durante todo o momento segurou isso, porque nós poderíamos ser vetores de levar e trazer o vírus para a Assembleia, e também para os profissionais da casa. Nós tínhamos que dar exemplo. E, por outro lado, esse trabalho belíssimo que a Assembleia fez durante todo esse tempo. Não paramos de trabalhar, não paramos de trabalhar. Então, quando a gente entra no CTI, na enfermaria de Covid, CTI, onde eu estou dando plantão, a gente vê, senhor presidente, só para concluir minha fala, a gente vê ter que fazer continhas. Imagina o que é o médico, e eu passei por isso essa semana. Uma cidade vizinha pediu uma vaga, e eu tenho que fazer continhas para ver quanto eu tenho de medicamento para se dar para receber aquele paciente. Porque eu tinha um paciente entubado, então eu tinha que fazer as contas para ver se eu dava para receber o paciente. Quanto eu tenho de midazolam, quanto eu tenho de finetofenatoína, para somar aquilo. É triste, a gente olha, ligava para a farmácia do hospital, doutor, nós só temos xampolas. Pergunte ao hospital que está querendo transferir o paciente se ele não pode nos emprestar medicação. E aí, eu peço e conclamo a todos os colegas deputados, nós temos que verificar isso, nós temos que fazer requerimentos, audiências, verificar isso. Onde estão esses remédios? Realmente está faltando? Realmente está faltando? Ou isso não é para aumentar o preço no mercado? Nós temos cidades, senhor presidente, que já comprou respirador há três meses, já comprou monitores há três meses, até hoje os monitores não chegaram, até hoje os monitores não chegaram. Então, o que está acontecendo? É simplesmente a demanda que aumentou ou não? E aí também vem o nosso papel de cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas também não precisa ser só profissional médico, profissional de enfermagem, diga-se de passagem, esses últimos da enfermagem, os que mais sofrem, os que estão mais na linha de frente e com salário baixíssimo. Eu deixo aqui o meu abraço a cada deputado e a cada deputada e dizer, nós vamos passar, vai passar essa fase que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, nossos cumprimentos ao deputado doutor Jean Freire. Dando sequência, agora, o nosso próximo orador, deputado Alencar da Silveira Júnior. senhor presidente, senhores deputados e deputadas, companheiros e companheiras. Primeiro, eu gostaria de lembrar que amanhã, já foi colocado por outros companheiros aí, nós estaremos votando um projeto de minha autoria, que é uma linha de crédito do BDMG. E aí, presidente, eu gostaria de lembrar a vossa excelência e a todos que, como nós fizemos com o projeto do IPVA, nós não fazemos nada sozinho nessa casa. E aí, eu quero lembrar que nós abrimos o nosso projeto para ter também como autor os companheiros Raul Belém, Gil Pereira, Celinho Citrocel, Doutor Jean, Fernando Pacheco, Zé Guilherme, Ulisses Gomes, Fábio Avelar e André de Jesus. Esse projeto traz uma linha de crédito para o BDMG, para o comércio que está fechado, para a turma, para aqueles que estão gerando emprego. Então, amanhã, nós teremos um dia histórico aonde nós vamos bater na porta do banco falar que nós precisamos de juros baixos. Porque eu vi a deputada colocando, o Bradesco fez, mas o Bradesco fez com a linha de crédito alto. Eu estou vendo o Itaú fazer propaganda, senhor presidente, e colocar na propaganda dele que nós estamos prolongando os empréstimos, o pagamento, mas ninguém deixou de cobrar os juros, não. Está todo mundo cobrando juros e juros alto. Eu quero ver os bancos chegarem aí, falavam para o sargento Rodrigues e falavam assim, o Rodrigues, está na hora dos bancos chegarem e falarem assim, nós vamos cobrar com juros baixos, nós não vamos cobrar juros nesse período. Vamos fazer igual vários inquilinos que estão cobrando daquelas pessoas que alugam, dando 50 por cento de desconto, 65 por cento de desconto, porque a pessoa está fazendo. O proprietário está fazendo com o inquilino isso e os bancos não. Continua cobrando e cobrando alto. Então, está na hora do banco pensar o seguinte, vamos fazer alguma coisa para ajudar realmente, não esticar o prazo, não. Então, aqui amanhã nós votamos o projeto de minha autoria que vem agregar com vários outros dos companheiros que estarão também sendo autores desse projeto. E, por falar nisso, eu peço aí que está na hora da gente fazer uma emenda constitucional. O prefeito de Belo Horizonte só pode deixar de pagar de receber o IPTU no futuro desse comércio que está fechado se a gente aprovar uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional que vai proibir, vai acabar com a cobrança nesses últimos três meses do IPTU, da taxa de incêndio, da taxa de fiscalização, da taxa de publicidade de todos os impostos municipal e estadual. Está na hora da gente pensar nisso. Esse será o grande projeto que vai ajudar aquele comerciante. Porque ele aqui, no futuro, presidente, Vossa Excelência com essa máscara bonita vermelha, pode ter certeza, a Prefeitura vai cobrar de cada um que está com o seu comércio fechado vai cobrar o IPTU atrasado e se não der o pessoal vai dar para a dívida ativa. Então está na hora da gente votar nessa natureza. Ajudar no crédito, mas é de perdoar, perdoar a dívida de IPTU dos estabelecimentos que estão fechados. Tem que ser uma emenda constitucional. Já está aí pronto para votar e eu gostaria de contar com 76 deputados mais o meu voto para que a gente possa fazer um único projeto e fazer para todos. Eu estarei dando para a possibilidade como esse, como o do carro, como todos os outros da gente fazer. Estou querendo lembrar também que o pé de lúvio hoje é realidade, todo mundo está colocando, ainda não fomos votados, mas eu estou fazendo aquela campanha, vamos colocar o pé de lúvio, as câmeras termográficas também. E agora, senhor presidente, eu gostaria de começar finalizando para lembrar o seguinte, o pessoal do... Minha mãe está internada mais uma vez no Hospital Veracruz, ela está com uma certa idade, está com Alzheimer, e ela teve que voltar para o centro para o Veracruz. Quero agradecer os médicos e enfermeiros ali do Veracruz e falar o seguinte, há 30 dias atrás, quando ela foi internada pela primeira vez, estava tudo liberado. agora, senhor presidente, nós já temos metade da ala, metade da ala, senhor presidente, é internar, é sudo e sudo para o Codigo. Então, o negócio está crescendo e muito. E para finalizar, vai o recado para a população mineira, na época da pandemia, nós estamos preocupados aqui em ajudar e os vereadores lá da cidade do Cerro, tirando os vereadores que são companheiros meus lá, que é o Roberto Tambor, o Paulinho, os meninos do Mato Grosso, eu vou lembrar para o senhor, eles ontem, senhor presidente, aumentaram o salário, falta de vergonha na cara, nessa hora, numa sessão corrida, aumentaram o salário em 100%, senhor presidente. A população do Cerro, os meus conterrâneos do Cerro, está todo mundo abismado, nós não podemos deixar isso nesta atual conjuntura, em vez de discutir o que vai ser feito, aumentaram o salário do senhor prefeito de 15 para 20 mil reais, aumentaram o salário do vice-prefeito de 5 para 8 mil reais. Nós já estamos entrando em contato com a imprensa em geral, vamos mostrar, essa vergonha na Câmara Municipal do Cerro, aonde aumentaram em 100% o salário dos vereadores. Então, todo mundo preocupado com o coronavírus e o Cerro preocupado com o salário, com o bolso dos vereadores. Falta de vergonha na cara desses vereadores. Eu estou envergonhado, envergonhado por eles. É um absurdo o que aconteceu na cidade do Cerro, na Câmara Municipal do Cerro, ontem, senhor presidente. E aí, eu quero deixar bem claro que nós tivemos o Paulinho votando contra, o Robel, lá do Pedro Lessa, e o meu amigo Roberto Tambor. E estão hoje fazendo uma manifestação. Isso não pode acontecer, senhor presidente. é isso que acaba com o discreto da política que começa lá embaixo, nas câmaras municipais. Aí eu quero lembrar, está na hora de unificar as eleições, está na hora de pensar que temos que votar de presidente da República a vereador, que com isso não estaria acontecendo e vai acontecer com as outras câmaras. Aumento abusivo, falta de vergonha na cara desses vereadores e um prefeito que ainda deixa o voto e deixa a coisa votar. Porque ele podia falar, gente, se não é hora não, não vou colocar isso para votar agora não. Todo mundo sabe a ligação que tem o prefeito com os vereadores. Falta de vergonha na cara, infelizmente, fica aqui o meu protesto em nome da minha população, da minha gente do seu, contra a Câmara Municipal da cidade, daquela cidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Tenho certeza que agora é o final do ano nas eleições, o povo do Cerro vai saber julgar e avaliar a conduta de cada um no município, diante da denúncia que a V. Exª traz. Agora, o próximo orador, o nosso deputado Virgílio Guimarães. Bom dia, presidente Cristiano, demais colegas. Parabéns pela máscara. Eu tenho uma alvinegra, depois eu terei aqui uma vermelha também. agora eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu já toquei aqui de passagem, mas vou fazer um pronunciamento especificamente voltado para um aspecto importante que está ao alcance das mãos para que nós possamos ajudar a vencer esse período de crise econômica junto com a crise sanitária do coronavírus. a unanimidade na opinião de que o Estado já vinha em dificuldades econômicas antes, vai ser muito agravado pelo coronavírus, queda das atividades econômicas e aumenta despesas, despesas com saúde é natural, a União tem que fazer isso, o município está sofrendo. Nós temos também unanimidade, nós devemos buscar formas criativas, novas, porque não podemos onerar a população com mais tributos, mas nem isso é uma unanimidade, todos, até aqueles que apoiam a reforma da Previdência lamentam que tenham que votar, uns votaram contra, outros vão votar a favor, mas ninguém acha que é o momento ideal para se aumentar a tributação da contribuição previdenciária dos servidores públicos, ninguém pensa isso. Portanto, eu chamo atenção que ao pensar tudo isso, sobretudo a Assembleia de Minas, que teve um papel destacado, Vossa Excelência, nobre deputado, participou muito daquele esforço junto com o nosso presidente pela recuperação que a União pagasse 135 bilhões a Minas Gerais. O esforço junto ao governo federal não obteve êxito, não quero entrar no mérito disso, mas a Assembleia de Minas liderou esse movimento. mas por que não prestar atenção num aspecto simples e alcance das nossas mãos? Minas Gerais produz mais ouro hoje do que produziam em qualquer momento, em qualquer momento do ciclo do ouro. O auge do ciclo do ouro em 100 anos produziam 650 toneladas de ouro, mandou para fora, nós somos roubados, isso levou ao convivimento da convivência mineira, dava 6,5 toneladas ano, hoje Minas exporta 19 toneladas ano de ouro, 19, 19 toneladas, quando havia produção de ouro altamente lucrativa, pouco antes do início do governo Zema, o ouro estava contado em torno de 100 reais o grama, hoje está em 311, todos os capitais do mundo buscam um porto seguro e ele está em 311 com viés de alta, esse ouro vai embora, leva todo esse ouro sem nenhuma tributação, não quero fazer discussão aqui sobre tributar café, soja, minério de ferro, até o nióbio que eu acho que cabe bem com tributação de exportação, mas o ouro é inegável, é inegável, é inegável, a tributação de exportação ela já existe, já que que o governo federal passasse voluntariamente para Minas 135 bi, será que o governo federal não aceita acionar algo que já existe, que já tem uma líquida de 30% que pode ser implantada amanhã, que é a líquida de exportação, o imposto de exportação ele já existe, ele já tem uma líquida, ele pode ser acionado sem qualquer autorização legislativa, ele pode ser aplicado no equilíbrio econômico de qualquer órgão, pode ser inclusive na previdência de Minas, ele pode ser destinado a qualquer qualquer elemento do Estado, não há regra para isso, pode ser cobrado no Estado e não em outro porque ele é regulatório, Minas deve fazer um movimento, eu não quero cobrar 30%, eu quero ficar na história, o quinto do ouro, 20%, o quinto do ouro foi implantado quando em meados do século XVIII houve o terremoto, mais o tsunami, mais o incêndio, mais a peste que destruiu Lisboa, qual foi a solução? O quinto do ouro, o quinto do ouro aqui em Minas Gerais, nós podemos, isso foi para nos roubar o ouro no Brasil, nós temos que fazer o quinto do ouro para segurar uma parte aqui, que hoje ele está indo embora sem pagar imposto, é um imposto que não se paga porque o ICMS não incide sobre exportação, mas para isso existe o imposto de exportação, ele pode ser implantado, basta uma reunião remota do Conselho Monetário Nacional, é muito mais simples do que querer que o governo federal transferisse 135 bi para Minas, vamos exigir o quinto do ouro, 20% sobre exportação, são só quatro empresas, são quatro, é uma aqui de Nova Lima, aquela lá de Paracatu, uma de Riacho dos Machados e tem uma quarta que eu não estou me lembrando aqui agora, mas as três maiores são essas que eu citei, são 19 toneladas de ouro, a 30%, a 20% isso dá, esse ano, se começar a cobrar a partir de 1º de agosto, são 450 milhões, já estou descontando as impurezas do ouro, já estou descontando o deságio na cotação, quase meio bi em 2020, 2020, vai afetar quem? Essas empresas ganhavam muito com 100 reais o grama, hoje é 311, se tirar 20%, eles mais que estão dobrando os seus ganhos, são quatro empresas, é simples demais, a campanha, a volta do 5º do ouro, agora o ouro é nosso, a campanha do ouro é nosso, ele é de Minas, o ciclo do ouro não é coisa do passado, não, é coisa do presente, o 5º do ouro foi quando a tributação era, ela, ela, ela era um presumido, quando veio a derrama, daí teve a revolta toda, porque a derrama era a cobrança dos atrasados, o ouro já tinha caído, eles estavam querendo cobrar sobre as 6,5 toneladas, que já não se produzia mais, tributar aquilo que existe, aquilo que é valorizado, o ouro está com viés de alta, porque os capitais estão fugindo dos investimentos seguros, ele está em 311 com viés de alta, então pode, o mercado suporta tranquilamente, tranquilamente o 5º do ouro, 20% apenas, a tributação hoje já está fixada em 30, poderia aplicar 30, sem problema nenhum, pois é, é para começar, recomendo 20, 20% é o que Coroa roubava no Brasil, hoje 20% é impedir o roubo ao Brasil, impedir o roubo a Minas, quero 20% apenas de imposto de exportação para aplicar a previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, para ajudar a conceder a rigidez tão buscada, tão propalada e buscada até de uma forma dura, penosa, algumas que eu acho que são razoáveis, eu não sou daqueles que acho que nunca pode fazer a reforma de previdência, mas nesse momento sou enfático, quinto do ouro, o ouro é nosso, o ouro para Minas, o ouro para os servidores públicos, o ouro para defender a equilíbrio fiscal de Minas em primeiro lugar, sem penalizar o contribuinte mineiro nem o servidor público do mineiro. A volta do quinto do ouro é a palavra de ordem, o ouro é nosso, o quinto agora. Obrigado, deputado Virgílio, deputado Virgílio Guimarães sempre atento às questões econômicas do Estado, com a grande experiência, inclusive na Câmara Federal, como relator do orçamento, por várias vezes. O deputado Virgílio traz aqui reflexões importantes das possibilidades de receita para o nosso Estado. Nós temos repetido muito isso em todas as reuniões, que Minas Gerais precisa buscar as alternativas para a sua receita. Foi dito aqui pelo deputado Virgílio o quinto do ouro, mas não o quinto que vai para Portugal, o quinto do ouro que fica para o Estado de Minas Gerais para o desenvolvimento das ações e das políticas. Já foi dito aqui durante a semana sobre o ITBI, já foi dito aqui durante a semana sobre a revisão dos benefícios fiscais. Será que todos os setores que recebem quase os 7 bilhões de incentivos fiscais são setores estratégicos e que têm a necessidade do incentivo numa lógica estratégica para o Estado de Minas Gerais? Evidentemente que não. Agora, infelizmente, está no farol do governo, a partir da reforma da Previdência apresentada, a taxação, a tributação dos servidores. Volto a dizer, nós não temos dificuldade em fazer debate da reforma da Previdência, mas temos dificuldade de fazê-lo neste momento pela gravidade da pandemia que nós estamos vivendo. Então, seria de bom tom se o Estado, se o governador tivesse a sensibilidade de suspender essa discussão nesse momento e, quem sabe, adotar a agenda proposta pelo deputado Virgílio, proposta pelos sindicatos, por vários parlamentares, sobre outros aspectos que vão tratar do equilíbrio das receitas e das contas do Estado de Minas Gerais. Quero aqui, então, agradecer os deputados que fizeram suas intervenções, cumprimentar os parlamentares que apresentaram matérias do debate que realmente interessa ao povo de Minas Gerais nesse momento, que é o enfrentamento à Covid-19. Lembrando que chegamos a um número de mais de 84 mil casos confirmados em Minas Gerais, mais de 1.800 óbitos, lamentavelmente. Fica aqui as nossas condolências aos familiares, aqueles que perderam seus entes queridos, lamentavelmente, por essa doença. E como tem sido repetido, que não se banalize, que não achemos natural, que não se torne apenas uma aposta para saber se no dia da manhã o recorde de morte será batido como quase uma torcida macabra que às vezes ocorre de alguns setores. Lembrando também que a taxa de ocupação dos leitos hospitalares é extremamente preocupante. A taxa média de leitos clínicos é altíssima, de leitos de UTI está no limite. Pense a situação de um médico, e lembrando aqui a intervenção do deputado Dr. Jean, um médico que tem que fazer opção por duas ou três vidas na hora de definir quem vai ocupar um leito para o tratamento intensivo. Então, a gente precisa tratar isso com seriedade. É nessa toada que eu cumprimento, então, a retomada da agenda dos debates por essa casa das propostas relacionadas à pandemia. A Assembleia de Minas foi a primeira Assembleia no Brasil a apresentar as diretrizes para o enfrentamento à Covid. Depois disso, um conjunto de matérias de vários parlamentares vem sendo aprovados no decorrer do processo legislativo também para o enfrentamento à Covid. e a Assembleia de Minas Gerais. Ela também inova nas atuações e nas ações para o fortalecimento da saúde pública. Lembrando que a Assembleia já devolveu ao Estado mais de 40 milhões de reais para a saúde. A Assembleia autorizou o remanejamento das emendas parlamentares em ordem de 300 milhões também para os investimentos na saúde. Volto a fazer um apelo ao governo do Estado para que libere as emendas parlamentares dos deputados, do conjunto dos deputados restantes para a saúde pública, enfrentamento ao Covid. E também foi aprovada aqui nessa casa a lei do deputado Alencar do uso, da obrigação do uso das máscaras, dentre outras diversas leis. E com a economia, com o esforço de economia feito pelo Parlamento Mineiro, como, por exemplo, redução de verbas indenizatórias, um milhão e meio de reais destinados ao FMG para que seja feita produção de máscaras, a telemedicina, também as testagens e desenvolvimento de respiradores. Então, aqui, eu faço os cumprimentos a todos os deputados, a mesa de diretores, nossos líderes, pelo papel que a Assembleia tem cumprido ao enfrentamento da Covid-19 no nosso Estado. No mais, quero, então, encerrar as nossas atividades, agradecendo novamente aos parlamentares, e cumprido aqui o objetivo da convocação, encerrando a reunião, convoco os deputados e deputadas para a rotinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para especial também de hoje, logo após a reunião ordinária, destinada à realização do seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais.